O que é o verões por aqui? Peço que evoquem os verões por aqui, azuis, amplos, aquele mar sem fim. A praia é estreita e recoberta de areia muito branca, fina. Seres divinos passeiam invisíveis quando o sol vai alto pelas quinze horas. Posso vê-los. Posso mesmo. Titãs divagando à beira-mar, ocasionalmente uma sereia. Esse é o nosso verão, como um verão de um poema. Talvez um deles tenha me ajudado naquela tarde. Ou estava apenas me provocando. Não importa. Alguma coisa aconteceu. Uma mudança, um clarão. O pai trabalhava com o Lucas e um ajudante, novo, num barco. Consertavam um furo no casco. Eu estava lá, desenhando a paisagem. Claro, tinha sido chamado para aprender, mas logo desviar aos olhos daquela pele rígida de madeira encarquilhada com seu buraco enorme, as entranhas de metal aparecendo como um ferimento fatal. Eu não podia ajudar, então peguei o meu caderno e o meu lápis. Me sentei num canto. Havia uma luz toda especial. Descia do céu como um manto. Azul e dourado era tarde, quando ele veio caminhando pela beira-mar. Tinha umas pernas longas e delgadas e a barriga lisa nascia das calças castanhas de sarja arregaçadas nos tornozelos. Ele vinha chutando conchas pela areia como se brincasse com elas intimamente. Não era velho. Vinte anos, ele me disse. E, no entanto, os seus olhos sabiam tudo. Sabiam quando me olhou e sorriu, pedindo que eu desenhasse. Trabalhava no barco cuja cirurgia meu pai executava lá dentro da sua miraculosa oficina. E vivia em Datídala, com uma mãe viúva. A sua voz era a voz do vento. Os seus braços eram como quartos de amplas sacadas abertas para o mar. Quantos anos eu tinha? Dezesseis. Tudo em mim crescia e mudava todos os dias, mas aquela tarde com ele foi como como um ano inteiro na minha vida. Guardo o seu nome dentro de um imbúzio. Nunca mais nos falamos depois disso. O barco ficou pronto no dia seguinte. Ele partiu para Datídala, sentado na coberta, acenando-me com aquela mão de dedos cujo gosto eu ainda podia sentir na minha língua. Talvez fosse apenas um deles, um dos deuses. Andavam, então, por aqui naquelas tardes de sol, as andorinhas. As andorinhas circulavam na areia ao redor deles, domesticadas como pequenos cães alados. Os deuses costumavam fazer travessuras conosco. Queimavam o doce que mamãe cozinhava, sopravam ideias malucas aos ouvidos de flora para que ela os colocasse no papel. E depois... depois partiam. o mesmo devem ter feito comigo. ae Tchau, tchau.